E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League galera, e é o seguinte pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra vocês, hoje e amanhã, vídeos da DLC que saiu outro dia aí cara, que incluiu dois carros aqui no Rocket League, beleza? Um deles foi o Zip, e o outro foi Scrab, beleza? Eu vou começar com o Zip, cara, teve pintura nova, teve tudo novo, eu já escolhi aqui algumas coisas que eu gostei, tá certo? Vamos lá, vou pegar aqui o controle né, a cor eu gostei assim mesmo, ó, tem esse daqui cara, novo, e esse daqui também ó, as trilhas de turbo, cara, pneu se eu não me engano tem um novo também é, que é esse daqui, Que é o Zip, beleza? E tem, deixa eu ver, cara, tem coisa, tem chapéu novo, tem esse daqui com trilho de trem, olha que legal, que da hora, e tem esse daqui moço, olha só Vixe, tem óculosinho do Turned Offer, ótimo, cara, tem Barbatana aqui de tuarão, Barbatana não né, aquele negócio aí de cima Beleza, então é o seguinte, vamos montar aqui o nosso coisa, né? Pronto, cara, teve muita coisa nova, esse daqui é novo, esse daqui também, muita bandeira, esse daqui é novo O monta deve estar usando isso aqui galera, que ele gosta de coisa de morcego né, cara, teve muita coisa nova, mas enfim, vamos que vamos, é o seguinte, hoje eu vou jogar aqui cara Eu vou procurar um standard, que eu tô bronze nível 2, tá certo? Vamos procurar aí pra alcançar o prata né, vamos ver as regiões que tá, pode ser isso aqui mesmo, vamos nessa Beleza galera, chegamos aqui num 3 contra 3, vamos que vamos, ó, eu tô na defesa hein, defendem, vamos lá É, servidor sul-americano, vamos que vamos Partiu, tô aqui na defesa Vamos lá time, vamos lá time Meu time tá todo em cima da bola, cara Calma Oxi, oxi Ô caraca, o que que foi isso aqui? Ah mano, olha esse lag rapaz Não né moço Ó o cara tentando fazer gol contra, mano Vixe, ferrou aqui galera Vocês viram a bugada que deu aqui, cara? Eu não entendi nada moço Vamos que vamos, eu tô aqui tranquilão Enquanto eu tô na defesa aqui, eu tô tranquilo, vamos lá Tá certo, vamos lá time, ataca aí moço Ataca aí rapaz Ai, droga Tá legal, calma A gente tá testando carrinho novo, moço, vamos lá Vamos nessa Ai droga, o cara tava ali pra pegar Mas tudo bem Vamos lá moço Ah cara, o meu amigo jogou a bola pra esse lado, cara Qual é, qual é galera? Vamos lá Boa, já foi tirando rapaz Vamos lá moço Vamos lá moço Vamos lá moço Vamos lá moço Ah, o gol foi meu hein Que isso rapaz Tudo bem Cara, tá muito bugado galera Como é que tá o meu ping? Meu ping tá 4 Como é que tá bugado pra mim? Eu hein Ah, totalmente injusto isso galera Vocês viram que tá dando uma lagada né Vamos lá, tô defendendo Vamos nessa E é só quando eu chego perto da bola Olha só que sacanagem Vamos lá Calma Ai, o cara bateu pra baixo Droga Corre sacanagem Bora moço Olha só Vamos nessa Tô atacando aqui moço Vamos lá Ai droga Boa Tirei os dois Ai droga Vem um cara de sobra Ah Droga Não consegui pegar Tá legal Boa Dei só aquele toquinho Pra tirar o cara da bola Oh rapaz Era pra ter só chutado cara Que loucura velho Oh caraca O que aconteceu aqui mano? Gol Velho O que aconteceu aqui cara? Tá muito bugado Perto da bola Eu hein Pior que eu acabei de jogar galera Com o Montalvon e com o Mets Mas não tava assim não Caraca mano Que escrutiça hein rapaz Vamos lá Eu pego Vamos lá Bora Deixa comigo Deixa começar esse rapaz Oxe O que aconteceu aqui cara? Ah mano Ai Ia pro gol hein O cara conseguiu tirar aqui bonito Vamos lá Vamos nessa Peguei aqui o turbinho Boa Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Eu tô viajando aqui mano Calma aí Boa moço Vai Vai pro meio ali Alguém chuta Ah Droga Galera Tá complicado aqui hein Vamos nessa time Vamos nessa time Vamos nessa time Boa Já vou mandando pro outro lado Rapaz Bora Vai 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 Aquele passe pra tu moço Ai Droga Não deu O polo tá mandando bem Ih O meu time mandou de volta Ah Droga Ai mano Caraca Boa Save Que que é isso rapaz Era pra ser epic save ainda hein Ai Toquei Boa Vamos lá moço Tá certo Vamos nessa Ai amigo Ai Não 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 O cara tocou pro lado ainda Eu ia tentar atirar Ah moço Desculpa foi minha Vamos mandar um sorry aqui Sorry Vamos lá Nossa velho Eu ainda ia tentar atirar Se ele não tivesse dado esse toquinho pro lado Eu ia conseguir moço Se eu tivesse chegado antes na bola Mas tudo bem Vamos lá Acelera Pulei Ih caraca Ih rapaz Ih rapaz Ah É o messar assim aqui né moço Ah Porra Pessoal mandando nice shots aqui Cadê o Fanks Aqui Fanks Oh what a save Meu Deus Golaço Vamos que vamos Dois a dois hein Ó Deixa que eu pego Vamos lá moço Ah mano Ó ele ainda erra a bola velho Por que que ele me empurra se ele erra a bola Não se bem que tá lagadão né Eu não culpo o cara não Ai 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 Tá boa 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 Vamos lá Bora time Bora time Bora time Bora time Bora time Bora Bora Ai 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 Eu tô sem turbo Droga Droga Calma Calma Tô voltando Preciso pegar turbo Cara Tá legal Tá legal Tô turbinado agora Vamos Vamos lá Boa moço Vamos lá rapaz Boa 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 Ah me viraram aqui Droga Vamos nessa Vamos nessa Ah Calma 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 que eu tô na bola Ai Droga Complicadíssimo isso aqui hein galera Tá disputado Tá disputado Ô time Ô time Faz isso não cara Tá legal Vai Ô louco Ô louco Ô louco Ah mano Olha esse Caraca hein Olha esse lag velho Boa boa Tô na defesa Vamos lá Nossa 2x2 hein time 2x2 Tá disputado Ai Fiz merda De leve Sai daqui Assassin Ô rapaz Eu hein Tira a bola Tira a bola Boa O cara do outro time Tirou a bola do gol Opa Boa 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 Ai droga Boa time Boa time Peguei já o turbinho Ô caraca Olha esse lag Vocês viram Que a bola Deu uma sambada Moço Vamos lá Vamos lá amigo Boa Vai 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 Aquele toquinho Aquele toquinho Ô rapaz Ai droga Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Tá calma Nessa hora Ah não precisava Disse tudo Moço Ai passei O amigo Também passou Não Vamos voltar Tô no gol Boa Dei um toquinho Pro lado Vamos lá Deu clear Bola aqui Vamos nessa Caraca rapaz Tá complicado Isso aqui Calma 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 Boa time Boa time Eles tão conseguindo Manter ali Vamos nessa Vai alguém Emporra a bola Ah pra ir não Moço Pra ir não Moço Você é louco Cara Não 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 Nem ferrando Que tu vai fazer Esse gol Boa Calma Boa Dei só aquele toquinho Vamos lá Pra longe Ai Boa Vamos nessa Ai 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 Vai 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 time Vai time Boa 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 Bela Vixe Eu achei que eles iam conseguir tocar Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai meu deus do céu Cara Não zip Não faz isso comigo Boa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Calma Ah velho O amigo do meu time Me empurrou Sem necessidade nenhuma Tá legal Tá legal Tirei Vamos lá Vamos lá Calma Tô aqui Estão os três na bola Cara É só dar uma certeira É só dar uma certeira Que já era Oh Que isso Ah Mano Oh 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 Na moral hein A bola tinha fugido Olha só Olha só isso Ah Rapaz Não Olha esse lag Tudo bem Perdemos Vamos pra próxima partida Galera Mais uma Mais uma Vamos lá galera Vamos lá Três contra três de novo Vamos nessa né Vamos esperar que Não tenha lag Dessa vez Vamos lá Tô defendendo Moço Vamos nessa Ah Mano Não velho O time nem se mexeu Cara Pra começar Nossa Filho da mãe Relaxou Boa Boa time Boa time Vai missar assim Ai não Droga Vai vai goleiro Vai goleiro Ah Mano Que porra foi essa Caraca Caraca time Mano Eu odeio jogar no prata Cara Eu sempre caio em time ruim Mano Olha Foi gol contra Caraca Cara Mano Deixa Eu vou ficar no gol Galera Meu Deus Oh caraca Me empurraram aqui Moço Mano Mano Do céu Velho Vai Defende Cara Tira Tira Ah Mano Porra Cara É muito ruim Velho Caraca Galera Desculpa o rage Mas olha Isso Time Caraca Mano Um turbinho Mano A minha Vontagem A minha vontade De sair da Corrida Não Da partida Agora Mano Sinceramente Velho Deixa que eu defendo Vamos lá Mais fácil Vamos nessa Time Vamos nessa Mano O foda É que também não tem perigo Boa Vamos lá Vai time Vai time Mano Ah tá Achei que ia ser gol Boa Time Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Time Ai droga Gol Já era Já era Gol E não E não E não Rapaz Ah mano Ah mano Porra time O time atrapalha Galera Eles não sabem jogar não Velho Vamos lá Mano Tá muito confuso Isso aqui Galera Tô há muito tempo Também sem jogar O Rocket League Ai droga Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Vai time Boa Ai Vamos 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 Não Não foi Droga Tá legal Volta Vai Boa amigo Esse aqui joga mais ou menos Esse cara Wallace O que é isso Ah mano Tudo bem Tudo bem Ai porra Maldito lag Olha isso Time Vocês tão vendo Que tá lagando pra caralho Né cara Nossa velho Que tá Cara Não sei o que tá acontecendo Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Ah velho A bola foi na em cima de mim Era pra ter Batido em mim Moço Tudo bem A bola tá me driblando Tá ligado Boa Dei aquele toque Vamos lá Vamos lá Moço Bora Eu errei Eu errei Vou nessa Eu atrapalhei o cara Eu atrapalhei o cara Vai amigo Vai amigo Boa Ele tirou Beleza Vamos lá Nossa Eu até passei Mano A bola parou Velho Calma Vai amigo Vai amigo Vai amigo Ai Calma Ih droga Eu recuei Eu recuei Sorry Sorry Foi mal o time Foi mal o time Boa 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 Ai Nossa O cara Ele deu um toquinho Boa Foi gol contra Rapaz Ihihihi Olha só Eu dei a porrada Eu ainda tentei voar na bola Mas não deu Olha só Tava vindo na bola Foi gol contra O cara Empurrou o outro Boa time Dá pra virar ainda Vamos lá Acelera Boa Bora Bora moço Boa O Wallace Tá sabendo jogar bem Vamos lá Vamos lá time Tenta aí Tenta aí Ai droga Boa 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 Vai Ai mano Caraca Era pra bola ir pra trás Hein moço Tá legal Vamos lá Nossa Tem que voltar Tem que voltar time Tem que voltar time Não foi gol Tudo bem Vamos nessa Tô no gol Vamos lá Boa Aquela porradinha Ai cara Eu queria Eu queria dar um balãozinho Tá ligado Fazer bonito É né Na perdendo Eu não deveria ter feito isso Vão lá Tem fazida é foda Vão lá Ai Boa 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 time Vão lá Tá legal Ai porra Me empurraram aqui Droga Droga Cinco segundos Galera Cinco segundos Quatro Três Dois Ah já era Acabou Puta que pariu Hein time Aí não hein cara Eu ainda quase consegui fazer o gol Mas não deu O time era muito ruim Esse Zamirnago Não sei o que Ah Cara Ele joga muito mal Olha só Ele fez nada O outro ainda deu dois saves O Wallace Ele mandou bem Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui De Rocket League Infelizmente foram duas derrotas Tá certo Mas foi só pra mostrar o carrinho aqui Lindo Que é o Zip Tá certo No próximo vídeo Eu vou mostrar o Skrabe Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e Fui Tchau Tchau Tchau